Forró, moleque da pisada A mulherada tá querendo se agitar Vem devagarinho pra não se machucar Vem minha gatinha que eu quero te amar Com moleque da pisada até o dia clarear A mulherada tá querendo se agitar Vem devagarinho pra não se machucar Vem minha gatinha que eu quero te amar Com moleque da pisada até o dia clarear Menina linda do cabelo castilhado Vem que a coisinha louca vamos beijar na boca Oi eu tô doidinho, tô facinho, facinho Eu vou pegar essa morena e colar em mim Oi eu tô doidinho, tô facinho, facinho Eu vou pegar essa morena e colar em mim A mulherada tá querendo se agitar Vem devagarinho pra não se machucar Vem minha gatinha que eu quero te amar Com moleque da pisada até o dia clarear A mulherada tá querendo se agitar Vem devagarinho pra não se machucar Vem minha gatinha que eu quero te amar Com moleque da pisada até o dia clarear Porra! Eu não sei o que que acontece entre vocês Ela foi embora sem pensar O que é que estava rolando na vida Você ficou triste pelos seus amores que se acabaram Ela vai ligar e você vai marcar Pra ela falar com você bandido Volte amor, volta pra cuidar de mim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Desapaixonado sem os seus carinhos Volte amor, volta pra cuidar de mim Volte amor, volta pra cuidar de mim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Desapaixonado sem os seus carinhos Eu não sei o que que acontece entre vocês Ela foi embora sem pensar Ela foi embora sem pensar Ela foi embora sem pensar O que é que estava rolando na vida Você ficou triste pelos seus amores que se acabaram Ela vai ligar e você vai marcar Ela vai ligar e você vai marcar Pra ela falar com você bandido Volte amor, volta pra cuidar de mim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Desapaixonado sem os seus carinhos Volte amor, volta pra cuidar de mim Volte amor, volta pra cuidar de mim Ela foi embora e eu fiquei sozinho Desapaixonado sem os seus carinhos Porra, moleque da pisada E essa aqui vai especialmente Pra meu parceiro José Márcio Segura isso aí garoto Chega junto Eu tô tocando e vou tomar toda mais é Quando forró só vai rolar arrasta pé Eu tô tocando e vou tomar toda mais é É isso agora que a galera quer Eu tô tocando e vou tomar toda mais é Quando forró só vai rolar arrasta pé Eu tô tocando e vou tomar toda mais é É isso agora que a galera quer Forró tá bom e a galera tá animada É cachaçada, é cachaçada Forró tá bom e a galera tá animada Vou amanhecer o dia aqui, oi nessa balada Forró tá bom e a galera tá animada Vou amanhecer o dia aqui, oi nessa balada Eu tô tocando e vou tomar toda mais é Eu tô tocando e vou tomar toda mais é Quando forró só vai rolar arrasta pé Eu tô tocando e vou tomar toda mais é É isso agora que a galera quer Forró tá bom e a galera tá animada É cachaçada, é cachaçada Forró tá bom e a galera tá animada Vou amanhecer o dia aqui, oi nessa balada Forró tá bom e a galera tá animada Vou amanhecer o dia aqui, oi nessa balada Porró, moleque da pisada Primeiramente eu agradeço a Deus e todos que curtem o moleque da pisada Olha nós de volta aí no volume 2 Sucesso para todo o Brasil, respeito original Oh mulher, hoje não vou em casa Não vou, não vou, não vou Oh mulher, eu vou pra balada Toma cachaça e eu curti com a mulherada Oh mulher, hoje não vou em casa Não vou, não vou, não vou Oh mulher, eu vou pra balada Toma cachaça e eu curti com a mulherada A mulherada gosta de cruz de sangue, a mulherada gosta de alegria Vou tomar todas, vou cair na folia, tomar cachaça até amanhecer o dia Vou tomar todas, vou cair na folia, tomar cachaça até amanhecer o dia Oh mulher, hoje não vou em casa, não vou, não vou, não vou Oh mulher, eu vou pra balada, tomar cachaça e curtir com a mulherada Oh mulher, hoje não vou em casa, não vou, não vou, não vou Oh mulher, eu vou pra balada, tomar cachaça e curtir com a mulherada Oh mulher, hoje não vou em casa, não vou, não vou, não vou Oh mulher, eu vou pra balada, tomar cachaça e curtir com a mulherada Forró, moleque da pisana E essa aqui é especialmente, Paz Té Aline e Adão Fernando Curte essa aí garoto, mulher que tá pisado no volume 2 Se ama tanto amiga, amo seu amor de verdade Não ame com falsidade, porque a vida agora está complicada Se ama tanto amiga, amo seu amor de verdade Não ame com falsidade, porque a vida agora está complicada Se ama tanto amiga, amo seu amor de verdade Se ama tanto amiga, amo seu amor de verdade Eu sou seu amor de verdade, não ame com falsidade, porque a vida agora está complicada Não ame com falsidade, porque a vida agora está complicada Se ama tanto amiga, não ame com falsidade, porque a vida agora está complicada Porra, moleque da pisana O swing que toca nos paredões E eu deixo um abraço aqui pra minha amiga Rosalina Que sempre curte o moleque da pisana aí É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisana até o dia clarear É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisana até o dia clarear Começa a tocar a noite clarear Começa a tocar a noite, até amanhecer o dia A galera está dançando, curtindo só alegria Começa a tocar a noite, até amanhecer o dia A galera está dançando, curtindo só alegria É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisana até o dia clarear É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisana até o dia clarear Com moleques da pisana até o dia clarear Começa a tocar a noite, até amanhecer o dia Começa a tocar a noite, até amanhecer o dia A galera está dançando, curtindo só alegria É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisada até o dia clarear É tradição, galera, vamos agitar Com moleques da pisada até o dia clarear Se embora dança forró, bota a botina no chão Com moleques da pisada é a nova sensação Pra você que ainda não viu e agora chega pra cá Esse é o novo sucesso que é pra você dançar Se embora dança forró, bota a botina no chão Com moleques da pisada é a nova sensação Pra você que ainda não viu e agora chega pra cá Esse é o novo sucesso que é pra você dançar E é pra você dançar e pra sua camisa Onde o moleque chega, as mulheres da pira vão entrando no salão Já botou neta moí na batida do teclado até o dia amanhecer E é pra você dançar e pra sua camisa Onde o moleque chega, as mulheres da pira vão entrando no salão Já botou neta moí na batida do teclado até o dia amanhecer Se embora dança forró, bota a botina no chão Com moleques da pisada é a nova sensação Pra você que ainda não viu e agora chega pra cá Esse é o novo sucesso que é pra você dançar Se embora dança forró, bota a botina no chão Com moleques da pisada é a nova sensação Pra você que ainda não viu e agora chega pra cá Esse é o novo sucesso que é pra você dançar Forró, moleque da pisada Aô galera, vem aí Puxa essa lambada aí Junto com o moleque da pisada no volume 2 Venha vem, venha pra cá Essa lambada eu e você vai requebrar Venha vem, venha pra cá Dança a lambada até o dia clarear Venha vem, venha pra cá Essa lambada eu e você vai requebrar Venha vem, venha pra cá Dança a lambada até o dia clarear Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai requebrando esse tal de lambadão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai requebrando esse tal de lambadão Venha vem, venha pra cá Essa lambada eu e você vai requebrar Venha vem, venha pra cá Dança a lambada até o dia clarear Venha vem, venha pra cá Essa lambada eu e você vai requebrar Venha vem, venha pra cá Dança a lambada até o dia clarear Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai requebrando esse tal de lambadão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai requebrando esse tal de lambadão Forró, moleque da pisada Forró, moleque da pisada Se liga aí galera que eu estou chegando aí Uma nova pisada pra vocês Porque é junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som você vai se aprender Se liga aí galera que eu estou chegando aí Uma nova pisada pra vocês Porque é junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som você vai se aprender Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Rola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota a bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Rola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota a bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Se liga aí galera que eu estou chegando aí Uma nova pisada pra vocês Porque é junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som você vai se aprender Se liga aí galera que eu estou chegando aí Uma nova pisada pra vocês Porque é junto e misturado que nós bota pra moer Com esse novo som você vai se aprender Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Rola na morena, mostra ela como faz Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Rola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota a bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Um passinho vai pra frente, dois passinhos vai pra trás Rola na morena, mostra ela como faz Pega ela de jeito e bota a bota pra descer Se você não sabe eu ensino pra você Música Música Tóxer Muleque da Pisada no volume dois Oh oh, moleque da Pisada O swing que toca nos paredões Você disse que não me ama, disse que não sente mais amor por mim Hoje eu estou sofrendo, bicho abandonado sem os seus carinhos Juro que o nosso amor um dia vai ter vaso pra o coração Ontem ela estava sofrendo, hoje elas estão bebendo Me impedindo perdão Ontem ela estava sofrendo, hoje elas estão bebendo Me impedindo perdão Foi tão triste que o nosso amor tem acabado Eu não sei que o nosso amor existe pelas metades Foi tão triste que o nosso amor tem acabado Eu não sei que o nosso amor existe pelas metades Você disse que não me ama, disse que não sente mais amor por mim Hoje eu estou sofrendo, bicho abandonado sem os seus carinhos Juro que o nosso amor um dia vai ter vaso pra o coração Ontem ela estava sofrendo, hoje elas estão bebendo Me impedindo perdão Ontem ela estava sofrendo, hoje elas estão bebendo Me impedindo perdão Foi tão triste que o nosso amor tem acabado Eu não sei que o nosso amor existe pelas metades Foi tão triste que o nosso amor tem acabado Eu não sei que o nosso amor existe pelas metades Porra, moleque da pisada Aô, vai um abraço para meu amigo Serginho, gravando tudo ao vivo Eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada Eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada E pra ninguém ficar parado Todo mundo é cheio, as lovinhas vai sarrando e o papai vai só querendo Pensar num negócio bem desordenado Todo mundo dança e ninguém fica parado Eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada E eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada E pra ninguém ficar parado Todo mundo é cheio, as lovinhas vai sarrando e o papai vai só querendo Pensar num negócio bem desordenado Todo mundo dança e ninguém fica parado Eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada Eu gosto da zoeira, eu gosto da pisada A minha banda é boa e a guitarra é sorrigada Contatos para show 62-998-33-1824 Forró, moleque da pisada Alô, isadinha dos teclados Um abraço aí, garoto Obrigado pela força Moleque da pisada Tá chegando na balada Vem mulherada, vem mulherada Passa fora esse swing e requebrar a mulherada Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra balançando o porcozão Requebra, requebra, requebra até o chão Moleque da pisada só tocar swing e vão Segura aí meu povo Moleque da pisada aí Chegando no volume 2 Sucesso para todo o Brasil Moleque da pisada Tá chegando na balada Vem mulherada, vem mulherada Passa fora esse swing e requebrar a mulherada Moleque da pisada Tá chegando na balada Vem mulherada, vem mulherada Passa fora esse swing e requebrar a mulherada Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra balançando o porcozão Requebra, requebra, requebra até o chão Moleque da pisada só tocar swing e vão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra balançando o porcozão Requebra, requebra, requebra até o chão Moleque da pisada só tocar swing e vão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra balançando por fusão Requebra, requebra, requebra até o chão Mulher que tá pisando é só tocar swing e vão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra balançando por fusão Requebra, requebra, requebra até o chão Mulher que tá pisando é só tocar swing e vão Forró, moleque da pisada Aô, esse é o novo sucesso do Moleques da Pisada E o volume 2 Obrigado, meu Deus Hoje eu vou sair de madrugada Em procura de um novo amor Procura alguém que me ama É tudo que me dá valor Hoje eu vou sair de madrugada Em procura de um novo amor Vou casar alguém que me ama É tudo que me dá valor Aô, vai um abraço para minha amiga Rosalina, lá no Mão de Almas Que sempre curte o Moleques da Pisada Olha nós aí, o volume 2 Porque minha vida não tem vez Bebo todo dia pensando na ex Ela só tá me provocando Se não parar com isso eu acabo achando Porque minha vida não tem vez Bebo todo dia pensando na ex Ela só tá me provocando Se não parar com isso eu acabo achando Hoje eu vou sair de madrugada Em procura de um novo amor Procura alguém que me ama É tudo que me dá valor Hoje eu vou sair de madrugada Em procura de um novo amor Vou casar alguém que me ama É tudo que me dá valor Porra, moleque da pisada Um abraço aí para minha amiga Vanderli Moleques da Pisada aí no volume 2 Depois que a gente brilhou Em seguida fui embora Achou que eu era ruim Vem que essa nota melhora Agora tá arrependida Me pedindo pra voltar A resposta que eu tenho É só falar que não dá Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou sofrendo E agora quer voltar Eu já falei que não dá Mulher Sai fora Você me deixou chorando E agora é você quem chora Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou sofrendo E agora quer voltar Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou chorando E agora é você quem chora Depois que a gente brilhou Em seguida fui embora Achou que eu era ruim Foi que essa nota melhora Agora tá arrependida Me pedindo pra voltar A resposta que eu tenho É só falar que não dá Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou sofrendo E agora quer voltar Eu já falei que não dá Mulher Sai fora Você me deixou chorando E agora é você quem chora Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou sofrendo E agora quer voltar Eu já falei que não dá Mulher Não dá Você me deixou sofrendo E agora quer voltar Eu já falei que não dá Mulher Sai fora Você me deixou chorando E agora é você quem chora Porra Muleque da pisada E essa vai pra minha magra Vanderli Essa é pra você Ei garoto Puxa o moleque da pisada No volume 2 Olha meu amor Volta pra mim Eu não consigo viver mais sozinho Viver sem você não dá mais A minha vida não é capaz Olha meu amor Volta pra mim Eu não consigo viver mais sozinho Viver sem você não dá mais A minha vida não é capaz Eu leito na cama Mas não dormo Só pensando em você Volta meu amor Vem depressa Eu tô louco pra te ver Eu leito na cama Mas não dormo Só pensando em você Volta meu amor Vem depressa Eu tô louco pra te ver Olha meu amor Olha meu amor Volta pra mim Eu não consigo viver mais sozinho Viver sem você não dá mais A minha vida não é capaz A minha vida não é capaz Olha meu amor Volta pra mim Eu não consigo viver mais sozinho Viver sem você não dá mais A minha vida não é capaz Viver sem você não dá mais sozinho 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 A minha vida não ézar Viver sem você não dá mais sozinho Tchau.